Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vou estar fazendo esse vídeo aqui dentro porque está muito fria, a temperatura caiu demais aqui na minha cidade está aquela chuvinha fininha, em parte gostosa, eu gosto dessa chuvinha fininha, quando eu posso a gente pode ficar em casa então hoje nesse vídeo eu vou estar reunindo duas pações, vocês sabem, quem acompanha o canal aí sabe que eu adoro chifre de veado e sabe também que eu tenho paixão pelas flores de maio, então vou estar girando a câmera que eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Bom gente, olha só, essa árvore aqui eles vão retirar ela e aí eu estou retirando essas mudas aqui de chifre de veado já tem algumas ali no chão que eu retirei, são bonitas esse aqui é facinho, a gente tem que tirar a muda, enfia a faca por trás, essas mudas são camadas ela tem essa folha coletora, aqui eu estou tirando um pouquinho mais já saíram duas mudas, gente, olha é só encostar essa folha aqui, olha, com essa parte numa madeira e plantar, olha esse chifre de veado estava a coisa mais linda ah, é, o Luiz falou que eles vão aqui cortando aqui por baixo, por trás da folha e olha já saiu com bastante coisa gente, olha que muda bonita ela já está no formato, ó certinho para amarrar num troquinho, ó linda, né? olha isso maravilhosa bom, gente, estou mostrando aqui para vocês primeiro o que eu vou fazer, né? aqui eu tenho um tronquinho de chachim, né? eu tenho vários tronquinhos desse guardado ele é assim, olha tá? eu vou estar colocando esse chifre de veado aqui que eu peguei lá da árvore, né? procurei salvar ele, as outras mudinhas ficou lá e aqui ele já tem o formatinho, olha bonitinho para encaixar aqui nesse tronco, né? eu tenho mais uma muda que eu trouxe que está bem bonita está até mais bonita do que essa e eu vou ver se eu consigo encaixar os dois aqui acontece que lembra que eu postei um vídeo para vocês esses dias aí atrás que eu tive lá em Marra, Espanha eu filmei na casa da prima da minha mãe um chifre de veado que estava embaixo da árvore e ele estava com uma flor de maio plantada ali olha onde a flor de maio dela vingou, olha lá, ó atrás do chifre de veado, olha lá olha que coisa linda muito bonitinha e está enorme lá, ó olha ali, gente, coisa interessante isso aí, hein? é um caso a se pensar, né? eu acho que tem tudo para dar certo porque a flor de maio, ela não gosta muito de encharcamento, né? então eu acho que pode dar certo essa mistura aqui eu plantando, né? eu não sei se de lá eles plantaram ou se realmente nasceu, tá? então aqui, gente eu separei três galinhas de flor de maio essa daqui é a branca repicada essa daqui é a rosinha aquela que eu enxertei na pitaia e essa daqui é a branca pura eu vou estar colocando um galinho de cada aqui atrás é um experimento, tá, gente? e vamos ver aí o resultado que vai dar aí dessas meninas, né? vou ter que cortar um pouco essa folha coletora aqui ela está muito alta para eu poder estar plantando essas flores de maio aqui e vou estar cortando e já já eu volto para mostrar para vocês aqui eu já prendi primeiro aqui embaixo no tronquinho que é para dar sustentação para eu poder estar aí trabalhando com ela a parte de cima ainda está solta a hora que eu prender vai ficar melhor, tá? vou prendi ele aqui em cima também ó mas eu vou estar prendendo ele mais para não ficar com essa boca aqui aberta, tá? agora que eu já amarrei ela bem e ela está toda bem firme esse amarrado aqui também dela ela é provisório, tá? porque a hora que ela firmar aqui que ela colar toda aqui porque agora essas folhas coletoras aqui elas vão crescendo e vão tampando esse tronquinho aqui de chachim, tá? e aí ela vai firmar a gente pode até retirar tá? então eu consegui colocar as duas mudinhas aqui olha ficou bem bonitinho essa daqui eu coloquei mais para o lado, gente porque na verdade aqui vai entrar a flor de maio então eu quero espaço para a flor de maio crescer aqui eu vou abrir aqui ó uma dessas partes aqui e vou estar encaixando aí a flor de maio aqui dentro, tá? bom, gente então só para ficar aí registrado hoje é dia 17 de maio de 2023 foi quando eu amarrei ela aqui e agora eu vou estar aí procurando um cantinho lá fora que pegue bastante claridade um pouquinho do solzinho ou da manhã bem cedinho ou da tardinha para elas começarem a se desenvolver bem, tá? bom, gente esse dia eu estava comentando num vídeo mostrando aí, né? lá no sítio onde eu fui uma árvore que ela na verdade foi enxertada e ela produzia laranja e limão e eu até tinha comentado durante o vídeo que eu já tentei fazer vários enxertes quando eu tinha as frutíferas e que não pegaram, né? então eu resolvi perguntar a uma das pessoas, né? que é o Luiz que ele é o sogro da minha filha como é que estava o pé de laranja que eu tinha doado para ele então preste atenção nesse vídeo aqui isso aqui é um pé de limão com laranja nunca vi isso ó aqui é um limão casca grossa e aqui, olha só é uma laranja casca casca fina muita gente não acredita mas é verdade é um pé de limão de laranja que dá limão aqui aqui é outra laranja aqui é outra laranja aqui é limão tá vendo? e aqui outro limão entendeu? aqui tá dando outra laranjinha aqui, ó aqui, ó pequenininha entendeu? e ó outra laranjinha aqui, ó até eu ia por descendo já e o resto é limão acredito quem quiser quiser vir vem aqui em casa que eu mostro isso aqui é é da mãe da Natália que botou limão com laranja que eu nunca vi na minha vida entendeu? vou mostrar ela aí então eu fiquei muito feliz e apesar da frutífera não tá aqui comigo eu fiquei feliz só de saber que funcionou essa enxertia que eu fiz aí da laranja com limão, né? fica aí mais um vídeo pra vocês aí no canal fiquem com Deus desde já agradeço vocês pela participação aí no canal por estarem sempre assistindo os vídeos e a gente com certeza se encontra no próximo vídeo